Foragidos, réus condenados por estelionato contra idosos não conseguem revogar ordem de prisão. O pedido de eliminar em abas corpus foi negado pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. Em primeira instância, um homem e uma mulher foram condenados pela Justiça de São Paulo a cumprir, em regime inicial fechado, pena de 12 anos de reclusão pela prática dos crimes de organização criminosa e estelionato por quatro vezes, sem direito de recorrer em liberdade. Os supostos integrantes do grupo estão foragidos. Segundo os autos, os integrantes da organização criminosa ligavam para as vítimas em nome de uma instituição financeira e informavam que o cartão havia sido clonado ou que foi detectada fraude em conta. A partir daí, orientavam os idosos a entregar cartões e senhas para um funcionário que iria até a casa deles. De posse dos cartões e das informações, realizavam saques e operações financeiras, causando prejuízos às vítimas. A defesa pediu liminarmente a revogação da ordem de prisão para que eles possam aguardar em liberdade, alegando que os dois são réus primários e teriam residência fixa e trabalho lícito. No entanto, para o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não se verifica no caso flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido de liminar em regime de plantão. Ainda segundo o ministro, como o habeas corpus se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ao indeferir o pedido de liminar em habeas corpus, Jorge Mussi abriu vista para aparecer do Ministério Público Federal e solicitou mais informações ao Tribunal Paulista. O mérito do pedido será analisado em momento posterior sob a relatoria do ministro Félix Fischer, integrante da quinta turma do STJ.